O Curral do Boi Caprichoso celebrou uma grande festa para comemorar a chegada da nova porta estandarte Jeanne Benoliel na noite deste domingo 24 de junho. Jeanne Benoliel foi o centro das atenções no Curral Zeca Chibelão, por seu carinho, atenção e muita simpatia com a galera do Caprichoso. As musas do Caprichoso deram as boas-vindas para a nova porta estandarte da Nação Azul e Branca. A Jeanne, na verdade, está vindo, foi contribuído, foi fechoso, assim como cada um de nós, assim como cada item. Nós só temos a agradecê-la, esse ícone de mulher linda, que já foi sinhazinha, que veio para compor esse time que vai ser campeão, se Deus quiser. Nós estamos muito felizes com a chegada dela, eu acho que veio para dar mais garra, mais vontade de sermos campeões este ano. Jeanne Benoliel foi recepcionada pelo Boi Caprichoso, que a entregou o estandarte e, em seguida, bailou ao som da toada Azul do Meu Brasil. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL